Atenção, está no ar a rádio manifestadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 30 de junho de 2009. Morre a revolucionária bailarina Pina. No dia 30 de junho de 2009, morre na cidade de Wuppertal a dançarina e diretora de balé alemã Filipina, mais conhecida como Pina. Ela revolucionou o mundo da dança. Os dançarinos em cena não dançam, correm, gritam e riem. Alguém derrama água e joga terra no chão do palco. Piruetas velozes e pernas esticadas para o alto são coisas inexistentes numa encenação dessas. Mas seres humanos, pessoas vivas com medos, amores, tristezas e fúrias. O que me interessa não é como as pessoas se movem, mas sim o que as move, resumia Pina a propósito de seu trabalho. Rompeu radicalmente com o balé clássico e se voltou contra a tradição da dança moderna. Virou o mundo da dança de pernas para o ar em seus 40 anos de trabalho. Teatro dança era como se denominava o que ela fazia. Para Pina, no entanto, era uma abordagem psicológica individual. Sua carreira começou com aulas de balé. Nascida em 1940, filha de um dono de restaurante, Pina gostava de passar seu tempo debaixo da mesa. Costumava passar horas a fio no restaurante dos seus pais, observando os fregueses. Desde cedo, se entusiasmou pela dança. As primeiras apresentações lúdicas com o balé infantil ocorreram em Wuppertal, Yesen. Com 15 anos, iniciou sua formação na escola de balé de Yesen, fundada pelo célebre coreógrafo Kurt Jules. Em Kurt, encontrou ao mesmo tempo um legendário renovador da dança expressiva e uma pessoa de confiança. Além disso, especialmente inspiradora era a atmosfera criativa da escola, que até hoje une, sob o mesmo teto, todas as artes. Teatro, música, dança, gravura e pintura. Em seus trabalhos tardios, viria a combinar elementos da dança, da música e a linguagem do teatro. Concluiu o curso de dança e pedagogia em dança no ano de 1958. Viajou imediatamente depois aos Estados Unidos, após ter recebido uma bolsa de estudos da escola de Yesen. Não me senti nem um pouco sozinha em Nova York, contaria a ela anos depois. Estudou com Anthony Tudor e Rosely Mon. Dançou na Julliard School of Music e na Metropolitan Opera. A pedido de Kurt, retornou à Alemanha em 1962. Começou a dançar como solista no recém-fundado balé da Folkwang, apresentando-se em Amsterdã, Hamburgo, Londres e no Festival de Salzburg. Pinar avançou rapidamente de suas primeiras encenações bem-sucedidas de teatro-dança até o posto de coreógrafa e diretora do balé de Wuppertal. Após ter recebido o primeiro prêmio no concurso de coreografia de Colônia, assumiu a direção do estúdio de dança da Folkwang. Pinar tinha 33 anos quando foi contratada para dirigir o balé do teatro de Wuppertal em 1973. A ousadia de vanguarda da jovem coreógrafa chocou inicialmente grande parte do público. O que ocorria no palco, muitas vezes, não era aquilo que constava do programa impresso. O público expressava sua indignação vaiando ou retirando-se do recinto, sem esquecer de bater a porta. A ruptura de tradições foi uma tarefa árdua, sobretudo num teatro subvencionado pelo Estado. Mas Pinar não se deixou dissuadir de sua concepção de dança. Sua versão para a Ifigênia em Turris, em 1974, foi recebido pela crítica como um dos acontecimentos mais importantes da dança. Com a montagem baseada em Brecht, rompeu definitivamente com todas as formas tradicionais do teatro-dança em 1976, voltando-se para uma dança cênica, obstinada e contundente, diretamente ligada ao teatro. Colagens de música popular, clássica, jazz e enredos fragmentados culminaram numa nova forma de encenação, caracterizada por ações paralelas, contraposições estéticas e uma linguagem corporal incomum para a época. Sua companhia se tornou a principal representante da dança na Alemanha Ocidental. Pinar começou a acumular prêmios de todas as espécies, como o Prêmio Europeu de Teatro, o Prêmio Imperial Japonês, a Cruz do Mérito do Governo Alemão e a Condecoração da Legião de Honra. Nos palcos internacionais, a companhia de Pinar já se apresentou em coproduções com universidades de dança dos Estados Unidos, Hong Kong e Portugal, Paris, entre outros muitos. Cada peça é diferente, mas profundamente ligada a mim, dizia a respeito de suas concepções artísticas. Seu trabalho combina tristeza e desespero somado à expressão calorosa do amor à vida. Os temas permanecem os mesmos, o que muda são as cores. Explicava a coreógrafa, ao narrá-los, mantinha-se fiéis a determinados princípios, ações simultâneas, marcação das diagonais do palco, repetições propositais e suspense dramático por meio de contraposições e progressões. Os fãs de Pinar, espalhados por todo o mundo, costumam se reunir em Vupertal, local de peregrinação do teatro dança. Hoje na história, é uma produção de Ópera Mundi, baseado na obra de Max Altman, com narração de José Igor e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um pix usando a chave apoio.operamundi.com.br. Obrigada.